Corrija sua impressora HP Ink Tank série 110 quando a impressora não faz a preparação, as luzes de cabeçote de impressão, erro, aviso e continuar piscam no painel de controle da impressora e um erro de cartuchos ausentes é exibido no seu computador. Remova e reinstale o cartucho com a luz de cabeçote de impressão piscando. Feche o extensor da bandeja de saída e a bandeja. Abra as portas de acesso. No painel de controle da impressora, pressione o botão Continuar por 3 segundos para mover o carro de impressão para a área de acesso. Com o carro de impressão no meio, empurre a trava azul para baixo para soltá-la. Como indicado pela luz piscando no painel de controle, empurre o cartucho correspondente para baixo para soltá-lo. Segure o cartucho pelas laterais e remova-o da impressora. Remova qualquer fita plástica ou plugue laranja do cartucho. Evite tocar nos contatos e nos injetores de tinta. Segure o cartucho pelas laterais e deslize-o de volta para dentro do seu compartimento até que se encaixe. Se indicado no painel de controle da impressora, repita esse processo para o outro cartucho. Empurre a trava azul para baixo com firmeza para fechá-la e, então, feche as portas de acesso. Abra as portas de acesso. Pressione os botões Liga-desliga e Continuar por 3 segundos. E feche as portas de acesso para iniciar o processo de preparação. Se o problema persistir e a impressora não fizer a preparação, passe para a próxima etapa. Reinicializar a impressora pode ajudar a resolver erros de cartucho ausente. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da impressora e da tomada. Aguarde 60 segundos. Reconecte o cabo de alimentação à impressora e diretamente a uma tomada, e a impressora liga automaticamente. Abra as portas de acesso. Pressione os botões Liga-desliga e Continuar por 3 segundos. E feche as portas de acesso para iniciar o processo de preparação. Se o problema persistir, encaminhe a impressora a assistência técnica. Fale com a HP para descobrir opções de garantia e assistência técnica. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte originais da HP. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos de suporte originais da HP.